E o dia já tá amanhecendo, nós tamo indo lá pra mamãe, né papai? Vixe, tá escuro aí você, hein papai? Tá escuro, papazinho, grande princesa. Tá amanhecendo, né papai? Amanhecendo, minha princesa acordou, tá toda bonita, papai, né? Tá toda princesa, papai, bonitinha. Vamos pro lugar, mamãe? É, filho, é a gente registrando aqui, fazer uma nataçãozinha, coisa da Scar, entendeu? E é só alegria, só alegria, o movimento. É, papai, seis e onze da manhã. E a minha nenê cantando, papai. Minha nenêzinha. A dele é a minha princesa, papai. É a minha princesa. Ai, não, mamãe, papai? Mamãe, você ganha, mamãe? Você ganha, eu vou para papai. Cadê a minha princesa, papai? Cadê a nenê, papazinho? Cadê? O que que tá fazendo aí? Caiu o tênis lá embaixo, foi? Eita, tem que botar o tênis, hein? Cadê? E o dia vai tá com o papai, fazendo também esportes, certo? Nadando, correndo, nadando de bicicleta, fazer tudo. Tem que movimentar o esqueleto. Porque vejo um monte de marmanja aí, que não quer fazer nem uma caminhada, meu amigo. Aí depois, chega na estrutura, depois dos vinte até antes. Ah, daqui é um modelo, destruído. Destruído. Então, é, filho. Tem que cuidar cedo, filho. Cuidar cedo, porque... Se não, depois o preço a pagar é mais caro. Não é, meu filho? O que que tá fazendo aí? Ei! Cezinha, meu papai. A menina do papai. Quando tu não pegou a capinha, tu não quitou, né? Quando tu não pegou a capinha, tu não quitou, meu filho. Quando? Não é bem isso, hein? Não é bem isso, hein? A menina tá cantando aí. Mas tá, né? Ei, ei, ei. Já jogou meu negocinho no chão? Hã? Ficou o negócio do papai no chão, tu só quer pegar mais chave. Não, não pode pegar mais chave, não, papai. Não pode jogar aí, entendeu? Negativo, fica de boa, não é pra pegar mais chave, não. Eu sei que você quer pegar mais chave aí. Não pode pegar mais chave, né? Não, não pode pegar, não. Negativo, negativo, negativo. Negativo, negativo. Negativo, negativo, negativo. E aí, a princesa do papai é cordocente. No meu bem, já tá desmamando da questão de ter que acordar de manhã, de margem, de madrugada. Ah, só alegria, só alegria Procedi Olha, neném, papai, tá com sonho Tá com tchoninho, papadinho Tá com tchoninho, papai O avó não, papai, tem o avó não O avó só hora tá dormindo Tá dormindo, papai Tá dormindo, papai, já dormindo Eita, tchoninho Cadê a neném do papai? Cadê a princesinha do papai? Cadê? E hoje vai ser o treinozinho aqui, ó Ó a galera aqui, só os bravos Ó É a turma, fi Então, cair na vaga aqui agora, só alegria, viu Não tem show, não Finalizando o treino aqui com a rapaziada, só uns brutos Só a galera brava aí, ó Tadinho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho